Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo novamente na área. E aí, beleza? Meu acólito, minha acólita e meu acólite, seja sempre bem-vindo, bem-vinda, bem-vide. Mas como diz o tio João, seja sempre bem-viade. E é isso, galera. Estamos aí em mais um vídeo dessa seita maluca, onde você vai saber os segredos que as outras pessoas não sabem sobre redes, redes, servidores, virtualização, o Home Lab, Nas, essas coisas maravilhosas que são os conhecimentos secretos da nossa seita, cujo, não se esqueça nunca, o líder supremo sou eu, Leandro Pinheiro, o seu guru aí para essas coisas que talvez te ajudem, talvez não te ajudem, mas vão te distrair, pelo menos por esse vídeo. Antes da gente começar, eu queria fazer uma errata no vídeo anterior, se você está vendo esse vídeo aqui agora, sobre como instalar o PFSense em 2024. Eu achei que estava usando a ISO da versão mais recente, a 2.7, mas na verdade estava usando a ISO da versão 2.6. A instalação e a configuração é basicamente a mesma, tem pequenos detalhes que mudam. E a gente, então, está regravando esse vídeo para fazer como instalar o Fário PFSense 2.7 em 2024. E é isso que a gente vai fazer agora. Pessoal, o seguinte, a gente vem aqui na página de download do PFSense, você pode botar PFSense Download no Google, ou então seguir o link que tem na descrição aqui desse vídeo. Você vai escolher se vai querer a imagem para a MD-64 ou para a NetGate. NetGate são os appliances vendidos pela própria NetGate. Se você vai instalar em qualquer outra coisa, tem que ser essa imagem de 64 bits para o Intel X86. Não instala em ARM. O único ARM que ele instala é o da própria NetGate. E você pode escolher aqui, tá? Aí você pode escolher aqui se você vai usar ele com USB, com pendrive, memória stick, ou se você vai usar ISO. Você pode baixar ISO, pessoal, gravar um CD, um DVD. Você pode usar o Rufus para gerar essa ISO no pendrive, usar o Ventoy. Aí você que sabe, tá? Eu recomendo baixar ISO e a gente vai fazer isso agora e usar o Rufus para gravar um pendrive. Então você escolhe aqui o país de onde ele vai baixar e dá aqui Download. Ele vai pedir aqui o local para fazer o download. Escolhe aqui Downloads e baixa o bagulho. Você vai ver aqui que ele baixou aqui na pasta Downloads. Você vai pegar então um pendrive. E aí você vai pegar esse pendrive. Vai ligar aqui no seu PCZio da Xuxa. Uma coisa importante aqui é que a ISO que ele baixou, ela vem zipada. Então você instala aí, por exemplo, o WinRAR ou então o 7-Zip. Botão direito. Vem aqui, ó. Extrair para uma pasta. Ele criou uma pastinha aqui com a imagem ISO, desipada. A gente vai abrir aqui então o Rufus. O Rufus você pode baixar aí do link que vai estar na descrição do vídeo. Uma vez que ele abra, basta você colocar aqui na tela. Aí você escolhe aqui o teu pendrive da lista. Seleciona a ISO. Se ele der umas mensagens aqui dizendo que vai gravar no modo DD ou outras coisas, pode dar OK. E aí você vai colocar aqui Iniciar. Ele vai te avisar que vai apagar todo o conteúdo desse pendrive, né? Então fica ligado nesse detalhe. Dá um OK aqui. Beleza. Aguarda ele terminar de gerar aqui o pendrive. O pendrive fecha. Ele automaticamente já ejeta o pendrive para você. Porque esse pendrive aqui não é no formato que o Windows consegue ler. Você tira o pendrive. Espeta no computador onde você vai instalar o PFSense. E dá o boot pelo pendrive. Evidentemente. Aqui eu tenho o lab já pronto. A gente tem aqui nessa topologia do lab. Nossa internet. Que aí representa o modem, o roteador da operadora de vocês. Ele está ligado aqui na placa 0 do nosso PFSense. Esse PFSense aqui no caso, ele está com quatro placas de rede. Mas a gente vai usar duas apenas a 0 para a internet. E a 1 para a rede local, para dentro. Então aqui tem a suítezinha ali da rede de vocês. Onde você vai ligar os clientes. Então temos aqui um cliente, uma máquina Ubuntu Linux. Que vai servir para a gente completar a configuração e testar se a internet vai funcionar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dar o boot aqui no PFSense. Utilizando o instalador. E a gente vai seguir o processo de instalação. E na sequência fazer a primeira configuração. Então eu vou iniciar aqui o computador. Esse aqui é o boot que você vai ver. Espere ele completar. Bacana. Ele completou aqui o boot. Ele está dando aqui uma copyright notice para a gente. A gente aceita sem ler. Evidentemente. A gente escolhe aqui a opção instalar para iniciar o processo de instalação. Aí aqui você pode instalar ZFS ou Auto UFS. Ou você pode fazer manual. Se você quiser escolher o tamanho e o tipo das suas partições. Se você está usando mais memória. E quer um sistema de arquivos mais seguro. Vai no ZFS. Eu sempre uso o UFS mesmo. Porque normalmente eu instalo o PFSense máquinas com pouca memória. E menos recursos. O UFS é mais leve. E o PFSense. Ele cria um RAM drive. Depois do boot. O que ele faz? Ele cria esse RAM drive que reside na memória. Onde ele guarda os logs. E os arquivos ali que modificam muito. Então a não ser que você esteja salvando a configuração. Modificando a configuração. Ou instalando um plugin. Ele vai gravar tudo na memória RAM. E antes do shoot down. Ele dá o commit. Desse drive da memória RAM. Para a sua mídia. Então ele não fica né. Acessando e gravando a mídia direto. O que ajuda a conservar. Se você estiver usando uma memória flash. Como o pendrive ou o SSD. E também ele evita né. Que você tenha muito I.O. Num disco mais lento. No caso de você estar usando um HD. Então no nosso lab aqui. Vamos de UFS. Mas check live. Para ir de ZFS. Se você entender que é melhor. Aqui começa diferenças né. Em relação a versão 2.6. Porque aqui pessoal. Ele vai dar aqui. Para a gente se a gente quer usar o entire disk. Ou criar partição. No instalador antigo. Ele simplesmente ia. Eu vou dar aqui entire disk. Ele também não perguntava antes. Qual era o tipo de partição. Como a minha máquina aqui virtual. Usa BIOS. Eu vou escolher o MBR. Se você tem uma máquina mais moderna. Você pode escolher aqui. O GPT. Ele mostra aqui. O que que ele criou né. De particionamento né. Dentro desse disco. E aí ele pergunta para a gente. Se a gente quer deletar. Criar. Modificar. Reverter. Fazer automático o particionamento. Ou aceitar. O que ele já fez aqui. E a gente faz isso. Aceitando. Escolhendo a opção finish. Para prosseguir com a instalação. Você pode dar um commit. Voltar. Ou reverter e sair né. Caso você não queira. Prosseguir com esse particionamento. E o commit. Ele vai aplicar isso no teu disco. E é basicamente aqui o último aviso. Te falando. Que ele vai apagar todo o conteúdo desse disco. Então se você tem algum dado no seu disco. Essa tua última chance de voltar atrás. Beleza pessoal. Ele terminou a instalação. Ele pergunta se a gente quer ir para o Shell. Para fazer uma modificação. Que é. A command line. Aqui do instalador. Ou dar um reboot. Para ele dar o boot. Pelo HD. Já no PFSense. Instalado. No nosso disco local. Do servidor. Eu vou dar então um reboot. E vamos aguardar. Ele fazer esse processo aí. De reinicialização. Ok pessoal. Ok. Ele terminou aqui. De dar o boot. E ele está perguntando. Se a gente quer. Iniciar. Setando as VLANs primeiro. Ele dá a opção de. Y para sim. E N para não. Só que apareceu aqui. Umas mensagenzinhas aqui. De boot ainda. Deu uma bagunçada aqui. Mas ele está esperando a resposta. Para essa pergunta. Sim ou não. Eu vou dar aqui um N. Porque a gente não vai. Configurar nesse vídeo com o VLAN. Isso vai ficar para o próximo vídeo. E vou dar um Enter. Para ele prosseguir. Com a escolha das placas de rede. O que acontece pessoal. Aqui ele está perguntando. Qual é a placa de rede da WAN. E ele tem aqui o nome VTNET. Por causa do ambiente virtualizado. Que eu estou rodando esse Lab. Dependendo aí. Da geração. Do seu computador. E das placas de rede. Que você tem. Ele vai dar uma. Duas. Três. Ou mais opções. Aqui ele está dando quatro opções. Sempre começando com zero. Porque eu tenho quatro placas de rede. Nesse computador. E começando a contagem por zero. Você tem zero. Dois. Três. Que dá quatro. E o VTNET. É por causa do drive virtual. Mas sempre vai terminar lá. Com a numeração. Crescente. Então o número mais baixo. É a primeira placa. O número mais alto. É a última placa. E você vai na sequência. Na dúvida. Se você estiver usando uma máquina física. Você pode tirar todos os cabos de rede dela. Dela. Apertar a tecla A. E ligar o cabo de rede. Para subir a interface. Dar link nela. E ele vai detectar aquela interface. Como sendo a interface que você está configurando no momento. Essa possibilidade. Eu não tenho aqui no Lab. O que é o Teniel? Eu tenho a topologia. Olha que coisa linda e maravilhosa. Se a gente olhar aqui na topologia. A gente vai ver que o nosso PFSense. Tem a placa zero. Ligado na internet. Que é a UAM. Wide Area Network. E temos aqui a placa 1. Ligada na LAN. Local. Area Network. Então eu entendo. Que a minha interface com a numeração menor. Ela vai ser a UAM. E a minha interface com a numeração sequencial. A essa menor vai ser a LAN. Então aqui. Eu vou escolher a VTNET 0. Que é a minha UAM. Seguindo a numeração aqui do Lab. Por que eu expliquei isso tudo. Para você. Você fala. Nossa. Mas o que isso tem a ver comigo? É que se você estiver instalando. Dependendo do seu hardware. Essa nomenclatura muda. Mas a numeração. Segue o mesmo princípio. Então eu setei. A VTNET 0. Como UAM. E ele está perguntando. Qual é a LAN. Seguindo essa lógica da explicação. É a 1. Então é a VTNET 1. Ele pergunta. Se eu quero configurar. Alguma interface extra. Como opcional. Se eu der um NOF. Se eu der um ENTER aqui. Ele entende que eu acabei. De escolher as minhas interface. Ele então pede para confirmar. Se o assinalamento. Está correto. Ele assinalou para UAM. A VTNET 0. E assinalou para LAN. A VTNET 1. E aí. Eu posso dar um Y. Para aceitar. Se estiver correto. Ou não. Para refazer. Vou dar um Y. E vou dar um ENTER. E aí. Ele vai fazer um setup inicial. E a gente espera ele concluir. Ir para a tela de console. De produção. Aqui do PFSense. Para a gente poder continuar. O setup. A nossa configuração inicial. Aqui. Pelo cliente. Bacana pessoal. Ele terminou. Então. De fazer aqui o boot. Essa aqui é a console. Que você vai ver. No seu PFSense. Se você ligar o monitor. E o teclado nele. Quando ele está operacional. Que para a gente. É importante. A gente entender isso aqui. Que ele dá aqui. O status das interfaces. Então a WAN. Ela está ligada. Na interface VTNET 0. E ela está pegando o IP V4. Via DHCP. Ou seja. O IP automático. E o IP que ela obteu. Foi o 10.0. 1.3.7. 1.7.8. E a máscara de rede. É barra 24. Isso aqui. O meu próprio lab. Está fornecendo esse IP. Para a interface WAN. Desperfense. A interface LAN. Ela tem a VTNET 1. Com uma interface física. E o IP dela. É fixo. 192.168.11. Barra 24. Eu tenho o DHCP. Na LAN. Automaticamente. Então na hora que eu ligar. Aqui o meu cliente. Ele vai pegar o IP. Nessa rede. E eu vou conseguir digitar. Esse endereço no navegador. E concluir o setup. Nesse momento aqui. O PFSense. Já acessa a internet. Se eu quiser ligar o cliente. E não fazer mais nada. Ele vai ter acesso a internet. Só que o PFSense. Ele não vai estar totalmente configurado. E ele vai estar usando. A senha padrão. O usuário padrão. É admin. A senha padrão. É PFSense. Não recomendo. Que vocês saiam do vídeo agora. Se você quiser sair. Não esquece de dar um like. Se inscrever aqui no canal. Faça parte da nossa seita. Mas eu não recomendo. Tá. E esse é o momento. Que todo mundo sai do vídeo. Porque eu pedi um like. E pedi para se inscrever. Obrigado pessoal. Vocês são maravilhosos. Aqui nesse setup. A gente pode fazer algumas coisas. Né. Zero. Para fazer o logout. Né. Só para quem está via SSH. Um. Você pode mudar. Esse assinalamento. Né. Das interfaces. Dois. Eu posso mudar. Essa configuração de endereçamento IP. Das interfaces. O três. Ele vai resetar. O password. Da internet. O quatro. Ele vai resetar. As configurações do PFSense. Para a configuração de fábrica. O cinco. Vai rebootar o sistema. O seis. Vai desligar o sistema. O sete. Eu posso pingar. Para verificar. Se o PFSense tem conectividade. Para o WAN ou para a LAN. O oito. Ele vai me jogar. No prompt. Do FreeBSD. Que é a base do PFSense. O nove. Ele vai dar o PFTOP. Que é tipo utilitário. Para você ver. Os tops. Né. De conexões. Dentro do PFSense. O dez. Ele vai me ajudar. A filtrar os logs. Né. O onze. Ele vai restartar. A interface web. O doze. Ele vai me dar o PHP Shell. E as tools. De comando e line. Do PFSense. Para a gente poder fazer. Alguma modificação. De configuração. Aqui pela. Console. Pela CLI. O treze. Ele vai fazer a atualização. Do PFSense. Aqui pelo interface. Modo texto. O quatorze. Ele habilita ou desabilita. O daemon. Do SSH. Para eu poder acessar. Remotamente pela rede. Via o SSH. Lógico. A interface web. Já está configurada. Para o padrão. O quinze. Ele restaura. Uma configuração recente. Caso eu tenha feito. Alguma modificação. Que prejudique. De alguma forma. O funcionamento. Do PFSense. Eu posso vir aqui. E restaurar. Uma configuração anterior. E. O dezesseis. Ele restarta. Né. A interface web. Bacana. A gente entendeu. Aqui essa console. E vamos seguir. Então para concluir. A nossa configuração. Eu vou ligar aqui. No meu cliente. Bacana pessoal. Ele deu boot. No cliente. Já está conectado. Na rede. Né. Eu liguei o cliente. Depois do PFSense. Justamente. Para não chatear. Aí os floquinhos de neve. Com a configuração. Da rede. Tá. Ele já pegou. O IP automático. Pelo DHCP. Então eu vou logar aqui. E aí se a gente olhar aqui. Nas configurações de rede. Ele já pegou o IP. O 9268100. A rota padrão. É pelo 926811. O DNS. É o próprio PFSense. O 926811. Vou abrir aqui o navegador. Vou digitar aquele endereço lá. Que apareceu na LAN. Do PFSense. Ele vai me dar aqui. Um aviso do certificado. Isso aqui é normal. Porque o certificado dele. É autogerado. E não é publicado. Por nenhuma certificadora. Confiável. Pelo navegador. Eu vou dar aqui o Advanced. Vou dar um aceitar risco e continuar. A gente vai cair aqui na interface. De login do PFSense Web. Então eu vou dar aqui. Admin. A senha é PFSense. Tudo minúsculo. Vou dar o Signin. Ele pergunta se eu quero salvar aqui o login. E eu digo que não. E a gente tem aqui. Um wizard. Para fazer a configuração inicial. Do PFSense. Então ele dá aqui o Welcome. Eu vou dar aqui o Next. Ele faz aqui um mechã. Do plano de suporte disponível 24x7 do PFSense. Se você é empresa. Recomendo que você contrate o suporte deles. Para que você não fique na mão. E dependendo do pobre. Do seu proletário aí. Que cuida do PFSense. Para resolver. Virando a noite em fórum. Evidente que se você é patrão. Foda-se né. Deixa o cara se fuder aí. Mas lembre-se. Que você está perdendo dinheiro. Com a sua empresa. Fora da internet. Enquanto o seu funcionário se fode. Vou dar aqui o Next. A gente vai vir aqui então. Para a configuração geral. Então a gente pode mudar aqui. O Hostname. Eu vou deixar ele aqui como Firewall Lab. A gente pode mudar aqui o domínio. Eu vou colocar ele aqui como local. A gente pode então mudar aqui o DNS primário. Eu vou colocar aqui o do OpenDNS. Que não tem nada de Open. Porque é da Cisco. E do Google. E a gente então tem aqui. Os dois DNS. De duas grandes corporações. Resolvendo tudo que a gente vai. Navegar na internet. E esse checkbox aqui. Para que ele serve. Ele serve para que o DNS. Enviado né. Pela sua configuração de WAN. Ou seja. Pelo seu provedor. Será usado no lugar desses dois aqui. Se você desmarcar. Você vai usar esses caras. E ignorar o DNS. Que vem do teu provedor. Vou dar aqui então o Next. Aqui então. Ele pede para a gente escolher. Um servidor de time. Um servidor de tempo. Um servidor de hora. Também conhecido como NTP. Você pode usar esse padrão aqui. Ou. Você pode usar por exemplo. O pool. NTP. Br. Que é o servidor de tempo. Do nosso querido. NTP. Br. E aí a gente pode escolher. Aqui a time zone. Ele vem com a time zone do UTC. Mas você pode digitar aqui. E procurar aqui. São Paulo. Ou a sua cidade. Aqui. Achei. São Paulo. Então eu selecionei aqui a minha região. O NTP aqui do Brasil. E dou o Next. Você pode manter o padrão. Você que sabe da sua vida. Vou dar aqui o Next. Aqui a configuração da UAN. Se você não tem o IP automático. Vindo da operadora. Se você tem o IP estático. Se você usa PPUE. Ou fecha uma VPN. PPTP. Você pode alterar a configuração da sua UAN. Nesse momento. Aqui. Ou depois. Também a qualquer momento. Pela interface de gerência web. Ou lá pela console do teu PFSense. Eu vou manter aqui o DHCP. Tá. Vou manter aqui tudo padrão. E vou dar aqui o Next. Aqui a configuração de LAN. Eu posso mudar o endereço aqui da minha rede local. Se você só tem um site. Só tem uma rede. Você está usando isso na sua casinha. Não tem problema manter esse endereço. 24 bits na máscara aqui. Equivale a 255.255.255.0. Que vai te dar. Tirando esse P do PFSense. 253 endereços para a sua rede. É coisa pra caramba. Pra uma casa. Então. Tá suave manter isso aqui. Mas se você quiser. Você pode aproveitar esse momento. Pra mudar a sua rede. Local. Vou dar aqui então o Next. Aqui é importante pessoal. A gente vai mudar aquele password PFSense. Pelo nosso password de escolha. Vou usar aqui. O nosso password de sempre. Não usem. Esse password. Que é aquele password que eu sempre uso. Que ele é escrita com P maiúsculo. O O no lugar do zero. O arroba no lugar do A. E uma exclamação no final. É o password que está em todas as ferramentas de quebra de senha. Eu uso isso só pra efeitos de lab. Não use isso em produção nunca. Então coloque uma senha minimamente segura aqui. E anote pra você não esquecer. Vou dar aqui o Next. E aqui ele pede o Reload pra você ativar as modificações. Beleza. Ele concluiu aqui de ativar as modificações de configuração. Ele fala que o Wizard está completo. Eu venho aqui no final e dou um Finish. E aí ele me joga na tela do PFSense. Nesse primeiro momento aqui que a gente loga. Ele repete aquele Copyright Notices. A gente dá um Accept. Dá um Close aqui. Ele agradece. A gente dá um Close. E aqui a Dashboard padrão do PFSense. Ele tem aqui o System Information. Que dá o nome do Firewall. Dá o User que está logado. Qual é o IP que ele logou. Se ele está usando a Local Database. Que são os usuários internos. Ou outro tipo de autenticação. Qual é o tipo de sistema que ele vai dar. Se você está usando o Intel, o AMD, o processador. Esse tipo de coisa. Eu estou usando aqui o KVM Guest. Ele dá o Netgate Device ID. Que você usa lá no suporte. Ele dá aqui as informações da BIOS. Ele dá aqui a versão que você está usando o PFSense. E se tem alguma atualização. E aí você tem a opção de fazer o Update por aqui. Ele te dá o tipo de CPU. Te dá se você tem Hardware Encryption. Se o Kernel PTI está habilitado. O MD5 Mitigation. Quanto tempo está ativo esse PFSense. Ele está rodando. Qual é a data e hora atual. Quais são os DNS que ele está usando. Então ele está usando o local primeiro. Depois ele dá o IP aqui do provedor. E depois ele dá aqueles dois DNS que eu entrei na mão. A última vez que a configuração mudou. O tamanho da tabela de estados. A tabela de MBUF. Qual é a carga utilizada do meu processamento. Então eu tenho duas CPUs aqui. Ele está usando 0.73, 0.5 e 0.30. Isso aqui é nos últimos 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos. A média. Aqui é o meu consumo de CPU instantâneo. Aqui é o meu consumo de memória instantâneo. E aqui o meu consumo de swap. E aqui ele dá para a gente as partições que a gente está usando. Então o BAR, que é o meu disco físico, local, interno. Ele está usando 1.6 GB de 7.3 GB. E ele está usando aqui no BARRAVAR, BARRA RAM, que é o meu RAM Drive. Ele está usando 112K. Aqui a gente tem uma propaganda de novo. O estado do nosso contrato de serviço com a NetGate. Se você não tem o contrato, você pode fechar aqui e tirar isso da tua dashboard. E aqui embaixo ele tem o estado das interfaces. Se está AP, se está DAO, qual a velocidade da interface e o IP. Nesse momento, pessoal, se a gente tentar navegar em alguma coisa, como por exemplo, youtube.com.br canal Black IT. Opa, meu teclado está coisado. O teclado está muito louco. Está aí, acessou o canal. Inclusive, temos lives, lives de React, de vídeos tech, além de produzir esses conteúdos originais de tutorial. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Novamente, peço desculpas pelo vídeo anterior. Se você quiser contribuir para esse canal, se inscreva. Assim você torna-se um membro da nossa seita. E você vai ter acesso exclusivo a conhecimentos que as outras pessoas não têm. Que são esses conhecimentos maravilhosos que o seu Mestre Supremo, no caso, euzinho mesmo, vou estar transmitindo para vocês. Se você quiser se tornar um sacerdote da nossa seita, entre para o nosso clube de canais aqui do YouTube e seja um sacerdote a partir de R$ 2,99. Se você quiser também, você pode me mandar um pix, por esse QR Code que está aparecendo agora aqui na tela, que é muito bom, que sempre me ajuda, que sempre aparece no final dos vídeos. E aí você pode mandar a partir de R$ 1,00, que a sua mensagem vai ser lida na próxima live. Esse é o livepix.gg e lá você pode mandar um pix junto com uma mensagem. É muito bacana, é muito legal. Eu recomendo que você mande vários pix pra mim, porque estou precisando. E é isso, galera. Obrigado por ficar até o final. Não esqueça de dar o like antes de sair do vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário, crítica, dúvida ou sugestão, bote aqui embaixo nos comentários do vídeo. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Fui!